Tem que jogar com a gente agora? Já foi, faz tempo. Até foi embora já. O que é? Não viu, né? Até foi embora já. McCloud, tu já fez as missãozinhas lá do Forza? Fiz de ontem, você liberou alguma hoje? Do inverno, não, do inverno. Fez todas já? Fiz um pouco antes, você liberou alguma hoje? Não, é aquela da semana eu não fiz ainda não. Vê se amanhã eu consigo fazer. Agora eu já fiz duas semanas, tem que fazer as outras duas, né? Já pegou o Delora, você pegou não? Tu pegou o Delora já? Não, não peguei não, tem coisa que não abre pra mim ainda. Tem uma missão que lá no final, por exemplo, tem uma missão que nunca aparece pra mim. Ah, eles sonhando na última semana. Peguei não. Eu tô com... Oitenta e pouco, eu vou ter que fazer as duas finais aí. Pelo menos quarenta em cada semana agora pra pegar. O caminho só aqui? Só atirar? É só atirar, a gente vai ter que chegar ali num barco ali e resgatar o pessoal. É só atirar. Aqui é esse que é um bicho. Ehi. Ei! Alguém está saindo! Tem um povo aqui armado, mas a paisana. É aliado, né? Agora o McCloud pegou a serra e tem que ir lá abrir o negócio para resgatar o outro cara lá. Vai! Passar ali! Não isso sim! Pera que eu já vou aí. Ah, vou cair Isso não me encerra, pronto Ih, cair também Perro em Nossa Cair Ihuuu Fire on the hole 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 Foi rápido mesmo Ai o bot ajudou Olha só Vamos arrancar a cama dos bots Não, o bot do Fórmula 1 5, 4, 3, 2 1 Pum O McCloud foi pra custódia Morre Eu também fui pra custódia Morre 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 Pular Cortinha Notícia Hazer beneficial Bem cывает Lime Isso não está Tinha Tem Após Tinha Tá complicado sair dessa favela O N Яrola é morto! Não se mova! O medicamento tá morto! Nossa senhora vem comigo! Ih, grandão, grandão! Você errou. Carregando. Você não para mais? Não mesmo. Carregando mais um pouquinho. Olha só. Talvez a gente consiga. A gente? É, a gente. Você, né? E o bot aí que te salvou. Voltei! Não que isso seja de grande ajuda, mas eu voltei. Você pode ser... Ah! Vai! Vamos assim levantar... Vai! 30 segundos de impact! 20 segundos! Tchau! 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 É um capitão. É, é capitão, assim. Daí ele foi lá e ele tá pedindo pra nós ajudar a pegar e roubar a gasolina aqui. Pra fugir da emboscada aí. Clique-se! Não deixe ele passar! Capitão, chegou! Então, agora está a volta para transformar. Seguimos juntos ainda! Ficou! Enfimados! E ativa a gasolina aqui. Ativado. Meu Deus! Tirou uns caras com tanque. Sim! É boss! Ei! Acho que eu já matei eles. Que isso, então! É o brabo mesmo, hein? Aham. Abre aí que não parece que eu vim mexer. Ah, aqui em cima. Tem mais ainda. Não, mas eu já matei o líder ali. Eles vão recuar. Não tem mais tempo até o próximo ataque, galera. Defende o tanque. Defende isso aqui, né? É, isso aí. Pra ninguém desativar. Eles ganham esse trabalho. 30 segundos até o próximo ataque, galera. Defende o tanque. Defende isso aqui, né? Eles ganham esse trabalho. Olha a munição aqui, ó. Tem uma nossa! Tem uma alinhada aqui, né? Tem uma alinhada aqui. Tem uma alinhada. Tem uma alinhada aqui. Tem uma alinhada. Tá. Tem assunto pra fazer prazoiroim? Tem uma alinhada. Oh! Você disse que não jantamos, Mazuca? Não E você disse que acordei às 8 horas É que eu cheguei no trampo, aí eu sentei no PC, mas tava fazendo as coisas aqui A gente começou a jogar, aí eu não fui jantar Eu almocei às 8 e meia Eu acho que vocês não perceberam, mas quando eu pego munição, vai pra vocês também É, tá sobrando mais munição agora Não, não é que tá sobrando, mas tá rendendo mais Caraca, morri pra quem? Tinha um sniper lá em cima, não vi Mas não vejo que vocês não dalam Maravilhoso Que quando eu pego, daí vai pra vocês também Só que daí eu fico mais fraco É umchtel E aí Muito chile nas costas E aí A grande é aqui Preto Atenta aí E aí , rápido e aí e aí e aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.